Uma técnica muito interessante de se estudar no nosso meio é o Motion Comics. Então vamos bater um papo sobre isso no Insights de hoje. Como de costume, para quem não é inscrito, eu peço que se inscreva, que assine as notificações, que dê aquele joinha e siga o Layer em todas as redes sociais. Lembrando também que hoje é o penúltimo dia de matrículas do curso Motion Design Essencial. O link está na descrição, corre aí porque as vagas estão acabando e hoje é o penúltimo dia. Então vamos aí, Motion Comics. O que é Motion Comics, como a gente usa isso e como a gente aprende a trabalhar com isso. Motion Comics é uma técnica que remonta aí à década de 60. Ela originalmente é bem tosca, na real, saca? Porque originalmente o Motion Comics nada mais é do que uma história em quadrinho animada. Ponto. Seria isso, né? Como o próprio nome sugere, é isso. Então as animações são muito simples, muito precárias em última análise. Nada mais são do que um passeio da câmera por uma história em quadrinho. Então os caras pegavam, digitalizavam as artes e simplesmente passeavam com a câmera de um quadrinho para o outro e geralmente com a locução de fundo ainda, né? Com a narração de fundo ou às vezes com a voz de cada personagem fazendo uns barulhinhos e não sei o quê. Era bem tosco, na real, na época. Hoje em dia ainda existe um pouco disso. Mas apesar da técnica ser antiga, o termo Motion Comics foi utilizado a primeira vez, oficialmente falando, pela Warner Bros. quando ela criou uma série de animação chamada Watchmen, Motion Comic, que na verdade foi uma série usada para promover o filme do Zack Snyder de 2009, né? Então já faz bastante tempo aí eles fizeram uma seriezinha e ela é bem Motion Comics raiz mesmo, né? Com a câmera passeando pelos quadrinhos e tal, com pouquíssima ação e pouquíssima interação. Então nesse momento, em 2009, é que realmente o termo Motion Comics começou a circular. Inclusive eu não coloquei imagens dessa série aqui porque as imagens são muito ruins, em muito pouca qualidade, mas basta procurar aí no YouTube que vocês acham rapidinho. É só digitar aí o Watchmen Motion Comics. Mas mesmo que o termo tenha se popularizado nessa época do lançamento do Watchmen, a técnica já era muito antiga, como eu falei anteriormente, né? E um exemplo disso é que eu conheci o Motion Comics, é bem curioso isso, quando eu aluguei um DVD do Eu Sou a Lenda, aquele filme com o Will Smith, né? Filme de zumbi. E no DVD, depois que você assiste o filme, estão os extras lá, né? E nos extras, tem várias mini animações sobre outras partes da história. E todas essas outras partes são feitas em Motion Comics. Na época eu não trabalhava com isso, né? Eu era moleque. Moleque não, né? Adolescente, vai. Mas foi o primeiro contato que eu tive com isso, né? Eu lembro que eu vi na época isso e achei bem tosco. Achei, putz, esses caras, né? Podiam ter animado no negócio de verdade, né? E tal. A grande sacada do Motion Comics é que ela não exige um esmero de animação tão avançado assim, né? Se a gente pegar de novo aí os termos originais da técnica, né? Ele era muito mais focado no storytelling e no visual, né? Nas ilustrações e muito menos em animação. Então as animações, assim, eram no máximo uma poeirinha voando, um olho piscando, né? Uma leve levantadinha de lábio assim, ou então um movimento de câmera que sempre era constante, né? Fora isso, mais nada. Mas aí o tempo passa e o tempo voa, né? E o Motion Comics se transformou totalmente nos últimos anos. Hoje em dia ele é usado largamente na indústria de games, na indústria de cinema, na indústria de séries e, inclusive, mesclado com animação 3D e animação frame-a-frame. Mas a indústria de games é a que faz o melhor uso de Motion Comics, né? E eu separei alguns exemplos aqui sobre como ele é usado em alguns jogos bem grandes aí, jogos AAA mesmo, e a gente nem repara que são Motion Comics, né? O primeiro exemplo que eu tenho aqui é do The Witcher 3, que faz um uso bem interessante do Motion Comics em cutscenes. E é interessante ver aqui o seguinte, eles usaram o Motion Comics na abertura do jogo pra contar a história do jogo, que é um negócio que geralmente é muito importante e os caras usam geralmente CG pesado, né? 3D pesado. E no The Witcher 3, não. Eles optaram por Motion Comics. É um Motion Comics bem foda, muito bem feito, mescla muito elemento de animação 3D também, mas não deixa de ser Motion Comics, né? Outro game aí que usa e abusa de Motion Comics é o Assassin's Creed, né? Inclusive, o Assassin's Creed teve um curta dirigido pelo Rob Zombie, um curta totalmente feito em Motion Comics. Dá pra ver que, inclusive, ele foi feito no After Effects. Dá pra perceber o Puppet Pin sendo usado em vários momentos do curta-metragem. E além desse curta-metragem do Rob Zombie, né? Feito, alguns spots de Assassin's Creed foram feitos com Motion Comics, né? Vários comerciais de TV ou comerciais pra web foram feitos usando essa técnica, mesclando, obviamente, com outras técnicas de animação um pouco mais avançadas. Outro exemplo bem interessante aqui sobre o uso de Motion Comics em games é a galera do League of Legends, que usa bastante nas login screens, né? Nas telas de login do jogo. As animações são muito detalhadas e, inclusive, a gente fez um post lá no Layer Lemonade, lá no blog, sobre alguns tutoriais que ensinam a fazer essas telas de login do League of Legends. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Claro que o Motion Comics não fica relegado, como eu disse anteriormente, a só a games ou então a câmeras passeando em histórias em quadrinhos de verdade, né? Ele pode ser usado, sim, como em Eu Sou a Lenda, pra contar pequenas histórias, né? Em curtas-metragens. Ele é usado muito também em videoclipes, tá? Eu, inclusive, fiz um videoclipe com o Motion Comics. Foi uma experiência bem interessante, porque a gente teve que trabalhar com um ilustrador de outro lugar e esse cara tinha que mandar pra gente as ilustrações extremamente grandes pra eu poder animar aqui no estúdio. O cara tem que produzir as ilustrações certinho. Então, foi um processo bem interessante de fazer. E eu também separei aqui três pontos positivos e três pontos negativos sobre o Motion Comics, né? Porque tem vantagens e desvantagens de fazer isso. O primeiro ponto positivo, na minha opinião, é que a produção é mais barata. Porque, como a animação não é muito avançada, você não precisa, às vezes, de um grupo de animadores muito grandes ou, então, nem que você seja um grande animador, né? Um animador muito avançado pra conseguir fazer uma peça muito boa de Motion Comics. Então, esse é um ponto muito bom, porque o custo diminui bastante quando a gente vai produzir isso. Digo isso porque o clipe que eu fiz, o custo diminuiu muito quando a gente optou por fazer em Motion Comics. O segundo ponto positivo, obviamente, é que a animação é menos complexa. E isso abre um escopo muito maior pra muito mais gente produzir Motion Comics. Se você não é um animador avançado, então você pode fazer mesmo assim, né? Contanto que você tenha um certo conhecimento de After Effects, de efeitos de paralaxe, de criar partículas e coisas assim, e, obviamente, um certo esmero aí com fotografia e tal e visuais, né? E falando em visual, o terceiro ponto é exatamente o apelo visual, que é estritamente dependente da ilustração que você tem na mão. Então, o Motion Comics, ele é visualmente muito atraente, porque as ilustrações, em geral, são muito foda. Então, quando você vê um Motion Comics, mesmo que a animação seja uma coisa bem paradona e estática, como geralmente é, as coisas são muito apelativas visualmente, né? Então, chama muita atenção quando você vê uma peça de Motion Comics passando na sua frente. E aí, tem uns três pontos negativos que eu separei aqui. O primeiro deles é que o Motion Comics exige ilustrações muito bem acabadas. Isso quer dizer que pra uma peça de Motion Comics que ficar muito boa, ela precisa ter um ilustrador muito bom no plano de fundo. Porque, como a animação não é a prioridade no Motion Comics, pelo menos na maioria das peças, o visual tem que ser muito bom, tem que ser impecável. E o ilustrador impecável é caro, né? Então, como a gente falou anteriormente lá que o custo cai por causa da animação, que não precisa ser tão high-end, o custo também pode subir em contrapartida por causa desse ilustrador, né? Então, tem os dois lados aqui. E o segundo ponto negativo, na minha opinião, é que as limitações em termos de animação existem. Ou seja, como você está com a ilustração muito grande na sua mão e a ilustração de um quadro, de um take pronto, não é um rig, nem nada assim, você se limita também em termos de animação. Então, se você for um animador já muito avançado, fica um pouco complicado para você fazer certas coisas. Então, o Motion Comics, por si só, ele tem um molde e você não consegue fugir muito desse molde na hora de animar, tá? E o terceiro ponto negativo que eu separei aqui, na minha opinião, é que os projetos de Motion Comics são, em geral, muito pesados. Muito, tá? Isso por quê? Porque as ilustrações precisam ser muito grandes, né? Então, você, por exemplo, no meu projeto, no projeto que eu fiz, as ilustrações tinham mais de 5 mil por 5 mil para que a gente pudesse ter um movimento de câmera garantido, né? Então, você tem uma ilustração, você tem que fazer ela muito grande no Photoshop, por exemplo, para que você dê liberdade para o animador mergulhar com a câmera até dentro da íris daquele personagem. Isso, por um lado, é bom, né? Porque você tem uma liberdade maior na hora de animar, mas também é ruim porque quando você coloca todos esses arquivos dentro do After Effects, ele apanha muito. A gente sabe que o After Effects não é um software muito otimizado para usar o nosso hardware, né? Então, ele apanha um pouco. Então, esse seria um ponto negativo, na minha opinião, tá? Fica pesado para caramba os projetos, principalmente porque em Motion Comics a gente acaba usando muito efeito FX, né? Muita poeira, muita partícula, muito desfoque para gerar paralaxe, coisa assim. E isso tudo pesa para caramba o projeto. Bom, então é isso. Esse é o Motion Comics, né? Essa técnica é incrível. Eu adoro o Motion Comics. Sempre quando eu vejo uma peça por aí, eu fico fascinado, principalmente quando os caras pegam e misturam técnicas, né? Para trabalhar com o Motion Comics, misturam 3D, misturam animação mais avançada e consegue ficar muito bom. O dica que eu dou para vocês é que o Motion Comics pode ser uma ótima forma de você produzir um projeto que talvez você não tenha habilidade suficiente para animar. Digamos que um cliente chega para você, e eu falo isso por experiência própria, um cliente chega para você e perde um certo tipo de projeto e você pode ter o Motion Comics como opção, sacou? Então, você chega para ele, olha, ao invés de a gente fazer esse meio frame a frame, muito high-end, vamos pegar o Motion Comics, essa técnica aqui, mostro nos exemplos, né, e tal. Então, é isso aí. Esse foi o nosso Insights aqui sobre o Motion Comics. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês têm alguma dúvida sobre isso, deixem aí nos comentários. Não esqueçam de curtir o vídeo, de assinar o canal e também seguir o Lênin em todas as redes sociais. E também não esqueçam que as nossas matrículas ainda estão abertas. Hoje é o penúltimo dia de matrículas do curso Motion Design Essencial para a turma 6, que já está rolando. O link está na descrição. Acesse aí, garanta sua vaga antes que acabe. E eu vou ficando por aqui. Tui!